Seja bem-vindo torcedor fiel bicolor. Aqui você fica atualizado com todas as notícias do Paysandu. Paysandu fecha a contratação de zagueiro e lateral-direito neste sábado. Saiba detalhes. O Paysandu continua a montagem do elenco para a temporada de 2023. Depois de anunciar a contratação de três atletas estrangeiros, o bicolor paraense trouxe mais dois jogadores. Desta vez nascidos no Brasil, fecharam com o lobo zagueiro Wanderson e o lateral-direito Samuel Santos, ambos com contrato até o fim da próxima temporada. Os nomes foram anunciados durante a partida do Sub-17, entre Paysandu e Vila Rica, na manhã deste sábado. Um deles, Wanderson, mostrou-se bastante otimista com o novo desafio na carreira, tido por ele como o maior da carreira. Sem dúvida, essa vai ser a camisa mais pesada que vou vestir em toda a minha carreira. Tive a oportunidade de enfrentar o Paysandu na Copa Verde e pude ver de perto a força dessa torcida apaixonada que agora vai estar do meu lado, afirmou o defensor, que esteve no Tocantinópolis e enfrentou o Paysandu nas quartas de final da Copa Verde deste ano. Já o experiente lateral-esquerdo Samuel Santos, de 32 anos, encara o desafio com a atenção de quem já possui ampla rodagem no futebol brasileiro e até estrangeiro. Encaro esse desafio gigante, que é defender essa camisa, com muita seriedade e responsabilidade para juntos buscarmos nossos objetivos ao longo do ano, começando pelo estadual e fechando com a conquista do brasileiro, ressalta. Samuel já disputou a Série B do Campeonato Brasileiro e tem uma passagem pelo Albirex Nigata, do Japão. Wanderson e Samuel já se encontram em solo paraense e somam-se ao zagueiro Henriques Bocanegra, o volante Gimenez e o meia Robert, todos anunciados na última sexta-feira, além dos jogadores remanescentes da temporada de 2022. A apresentação oficial do elenco está marcada para o próximo dia 27, no estádio Bampará Curuzu, para dar início à pré-temporada. Wanderson Camelo Viana, nasceu em 24 de outubro de 1994, tem 28 anos. Naturalde, São Luís Maranhão, altura 1,88, peso 88 quilos, posição, zagueiro. Clubes por onde passou, americano, Maranhão, Araioses, Maranhão. Motoclube, Timon, Juventude, Maranhão FC, Sampaio Correia, Guarani de Sobral, Atlético da Paraíba e Tocantinópolis. Samuel Henrique dos Santos Eleutério. Nasceu em 25 de abril de 1990, tem 32 anos. Natural de Caçapava, São Paulo, altura 1,77, peso 73 quilos, posição, lateral direito. Clubes, Mirassol, ABC, São Caetano, Bragantino de São Paulo, Santo André, Botafogo de São Paulo, Marítimo de Portugal, Figueirense, São Bento de São Paulo, Albiret Nigata do Japão, Juventude, Guarani e Londrina. Na sua opinião, é uma boa pro Paysandu? Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do papão da Curuzul. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do papão da Curuzul.